Olá, meus amores da Lili, sentindo a minha falta, dei uma sumida esses dias, né? Pois é, Lili, estava pintando a casa e eu acabei ficando sem net, sem poder, sem cabelo na minha boca, sem poder fazer nada durante esses dias. O último vídeo que eu fiz foi aquele da unha, tá? Mas eu já troquei o esmalte porque pintando a casa e maçando, gente, não tem como ficar com as unhas perfeitas, tá? Eu estou com um negócio roxo aqui, ou é pra pessoa minha, é da câmera? Deixa eu ver um negócio preto aqui, deixa eu ver, né? Mas, vocês podem perceber, mudou um pouco, é... Estou sem o meu fundo branco, a parede está rosa, tá? Mas, Dex pintou o quarto de rosa, mas eu vou mostrar a vocês como é que está meu quarto agora, bonito e lindo, tá? Mas isso vai ficar pra outro vídeo, porque hoje temos resenha de hidratação, meninas, pois é. Hoje eu vou fazer a resenha de um produtinho que eu ganhei, tá? Da parceria da loja Max, não, pera, tá? Que não foi da loja Max o uíso com café. O produtinho dessa semana é da parceria da nossa Casa do Enem. Pois é, meninas, a Joyce, tá? Um beijo, minha linda, né? Que é uma minha amiga do coração, né? Estamos juntas, firme de forte. Bom, a Joyce, que é a dona da Casa do Enem, me mandou os produtinhos da Divina Dama para eu testar, tá, meninas? E também foi uma mímica que ela me mandou. Ela me mandou o kit banho de brilho da Divina Dama, mas o que ela me mandou foi o de silicone, tá? Que é novidade na linha da Divina Dama, esse de silicone. Tem aquele banho de brilho, você sabe, que é o preto. E esse agora que foi lançado o banho de brilho de silicone, que é esse kit aqui. O kit vem com um shampoo e um condicionador, tá? Com 30ml. Bom, meninas. E grátis você ganha este pote de creme com 500g. Tá, meninas? Esse pote de creme é grátis, tá? Na compra do kit do shampoo e condicionador, você ganha esse pote de creme. Não é à toa que eu deixei, tá, para você ver que esse aqui é grátis, tá? Não vem separado. Bom, eu já lavei com o shampoo, tá? E o shampoo... Esse aqui é o shampoo, não. Você funciona? Esse aqui é o shampoo. E o shampoo, ele é um shampoo meio transparente. Ele não tem uma despesa total, tá? Ele é meio transparente. Não sei se vai dar para ver. Tá, meninas? Então, é um shampoo transparente. Eu não sei se é um shampoo transparente, tá? Ele faz bastante espuma, tá? Eu lavo meu cabelo duas vezes com o shampoo, então ele faz bastante espuma. E ele deixa o cabelo assim... Ele limpa bastante, né? Ele é aquele shampoo que você sente que o cabelo está meio grosseiro, tá? Ele limpa bem mesmo. Então, já deu um ponto bom nesse shampoo. E agora vamos para hidratação. Já lavei meu cabelo, né? Acabei de lavar com o shampoo. Lavei duas vezes. Esse cabelo está aqui. Está com as pontas da minha húmida. Molhada, aliás. Eu já testei, tá, meninas? Eu já usei. Eu usei ele essa semana. Depois que eu terminei de fazer aqui a limpar, a poeira e tudo, eu lavei o cabelo. E o primeiro shampoo que eu vi na minha frente foi ele, tá? A primeira hidratação e shampoo que eu vi na minha frente foi ele. Então, eu usei. Mas eu vim aqui fazer a resenha para vocês, tá, meninas? O cheiro dele é maravilhoso. Eu amei o cheiro, tá? E a hidratação? A hidratação, ela não é tão consistente assim, tá? Ela não é nem muito líquida e também nem muito consistente. Eu vou colocar quatro negócios desses na vaselinha aqui. Eu não sei onde foi que eu enfiei minha vasilha, mas ela deve estar aí em algum lugar. Eu estou usando a do Enê, tá? Ela é branquinha assim, ó. Eu e minha mãe usamos essa semana. Quer dizer, no domingo, né? Que acabou a pintura aqui, para ela vir para a bagunça. Eu aproveitei e fiz a hidratação, né? Então, usou eu e minha mãe. Eu vou fechar aqui. Vou dar uma mistura aqui básica, tá? E vou passar ela no cabelo. Deixa eu ver aqui... O banho de brilho, tá? Essa aqui é uma máscara luminosa. Tá, meninas? Mas, quando eu dar o resultado, eu falo um pouquinho dela, tá? Eu vou tentar abrir minha gaveta aqui, para você pegar a piranha. Tá bom? E é assim, não tem segredo nenhum, tá, meninas? Vocês vão dividir o cabelo, como vocês estão acostumados a dividir, poder fazer a hidratação, tá? Vão dividir e passar a hidratação em todo o cabelo, tá bom? Gente, o cheiro da minha comida hoje está sensacional. E olhe que eu não botei nem o último ingrediente, tá, amigos? Que estava até vídeo para vocês da minha quiabada. Gente, está maravilhoso o cheiro. Eu estou comendo... A barriga, as vermes, está... Lilinha, eu quero quiabada, eu quero quiabada, porque o cheiro está perfeito. Ai, coisa boa. Então, voltando ao assunto da hidratação, que não é comida. O cheiro da minha comida está me sentindo maluca já. É... Deixa eu ver aqui... Ela pede para deixar 30 minutos, tá, na touca prática. E 10 minutos na touca térmica, tá? E para a minha fã que disse que eu falo errado, que eu não sei nem falar touca, tá? É... Eu vou falar tchouca, tá bom? Porque a minha não gostou, porque eu falei... Em vez de eu falar touca, eu falei tchouca, tá? Então, vocês podem deixar na tchouca térmica ou na tchouca plástica. Fazer o quê? Meus fãs... Não, meus fãs são o caso certo. Então, vocês vão dividir o cabelo, como vocês fazem sempre, tá? E aplicar a hidratação mecha por mecha, tá bom? Eu vou dar uma pausa no vídeo, vou fazer isso, aplicar a hidratação mecha por mecha, massageando, tá, meninas? E vou usar o condicionador dele, tá bom? É... A consistência do condicionador... Ele é branco, meio assim, leitoso, tá? Não vai cair não, né? Ele é assim, tá bom, meninas? Esse é o condicionador, tá? E eu vou lavar, vou enchar a hidratação, passar o condicionador e quando secar naturalmente, eu volto pra mostrar a vocês o resultado e falar um pouquinho dessa linha, tá? Então, até daqui, mais ou menos umas 2, 3 horas de relógio. Eu não sei. Eu vou comer porque panela tá me chamando. Tchau, tchau. Ai, minhas gatas, eu voltei com o resultado do nosso banho de brilho da Divina Dama, né? Bom, meninas, eu também tô querendo opinião de vocês. Vocês querem que eu coloque o fundo branco aqui atrás, com os adesivos, ou deixe a si mesmo, né? Vocês que vão dizer qual é que fica melhor, com fundo branco ou sem fundo branco, tá? Então, vamos lá pro resultado. O resultado aqui é esse, tá bom? O cabelo secou natural, deixei secar bem, tá? Tá seco aqui natural, tá bom, meninas? Esse é o resultado agora, quando o meu cabelo seca, ele fica assim, desse jeito. Só encolhe um pouquinho aqui atrás, mas ele fica assim, desse jeito, tá? E a hidratação, ela deu um brilho legal, tá? O cabelo tá macio. Então, bom, meninas, eu gostei muito dessa hidratação. Como eu falei a vocês, eu usei... Vai sair uma zoada no fundo, é porque meus vizinhos ouviram brincar de bobinho, então eu tô jogando bola, então eu tô uma gritaria que saiu lá fora. Então, vai sair um pouco de zoada. É... Esse kit de hidratação, como eu falei a vocês, eu usei ele. Eu já usei ele, tá? Então, essa é a segunda vez que eu uso. A primeira vez que eu usei, eu não sei por que o meu cabelo tava cheio de poeira, como aqui tava em reforma. Então, mesmo com a touca, o cabelo ficou sujo de poeira, tá? E quando eu lavei o cabelo, eu senti o cabelo ficou ressecado, meio grudinho, meio ansa, como vocês passam aqui, trava. Então, eu senti isso. E eu não vi efeito nenhum com hidratação e nenhum condicionador. Então, dessa vez que eu usei, eu já vi a diferença, tá? O shampoo da linha Fricone, ele é ótimo, tá bom? E eu vou ler o que tá aqui escrito. Ele limpa bem o cabelo mesmo, tá? O cabelo fica meio áspero, pela limpeza que ele faz no cabelo, né? Ele é um shampoo sem sal, tá? É um tratamento, proteção e realce da cor dos cabelos naturais, tingidos ou alisados. Cabelos com reflexo luminosos. É o da Divina Dama. A Vanessa me perguntou se qualquer pessoa pode usar esse produto, porque é da marca Divina Dama. Qualquer cabelo, ele é pra cabelos naturais, tingidos e alisados. Então, qualquer tipo de cabelo pode usar essa linha, tá bom, meninas? Tanto o condicionador, quanto o shampoo e a máscara. Bom, a máscara, ela é um banho de brilho, tá? Eu vou ler a informação dela aqui. A mesma coisa que tem, é um tratamento, proteção e realce da cor dos cabelos, tá? E é uma máscara luminosa, banho de brilho, que hidrada profundamente o fio, preservando sua umidade natural, provendo tratamento, proteção e realce da cor dos cabelos naturais, tingidos ou alisados, tá bom, meninas? Então, essa aqui é a hidratação, tá bom? É, gostei muito dela, tá? Apesar que quando você vai enxaguar, você vai retirar ela do cabelo, você sente o cabelo meio áspero. Não é como todas as hidratações, que quando você tá retirando, você tá sentindo um cabelo macio, não. Você sente o cabelo ressecado, você sente que não vai dar certo, tá? Que não deu certo. E acaba dando, tá bom? Eu tô sentindo estranho, eu não ouvi. E acaba dando. O condicionador, ele deixa o cabelo super macio. Então, eu recomendo, tá? Esse kit da Divina Dama, que é o banho de brilho. Tem esse de silicone, tá? Que é esse aqui. Tem esse kit de silicone. E tem o kit preto, tá bom, meninas? Então, tem esses dois kits. E esse aqui, eu super aprovei e adorei, né? Nossa Divina Dama. Nosso banho de brilho da Divina Dama, tá? Gente, meu cabelo tá assim, eu não apliquei ele. Tem uma semana que eu apliquei ele. Tá? Eu vou aplicar ele essa semana, eu acho, não sei. Acho que amanhã. Amanhã é quinta-feira. Acho que eu vou aplicar ele amanhã. Né? Meu cabelo tá assim, ó. E eu gostei muito, porque a hidratação deu super brilho no cabelo. Ficou super brilhoso. Cheiroso. O cabelo tá cheiroso, macio. As minhas pontas que estão um pouco grossas. Eu não sei por que que minha ponta do cabelo estão grossas. Mas aqui, uma unificação resolve. Tá? Então, é isso aí, meninas. Espero que eu já gostei do vídeo. Né? O cantinho foi mudar de lugar, como eu falei a vocês. Mas depois eu faço um vídeo mostrando como é que tá. Tá? O novo lugar do nosso cantinho.